Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Gestores e servidores de 16 municípios da região sul participam do gestão eficaz em Rondonópolis. Atividades para manutenção das certificações ISO 9001 e 500001 são discutidas em comissão do TCE. Pleno acolhe recurso feito por ex-gestor de Chapada dos Guimarães. Agora, no TCE Notícias. A gente começa esta edição mostrando como foi a sétima edição do Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz realizado lá em Rondonópolis. Os 200 contemplados são pessoas de vários cargos e funções, mas com interesses em comum. Vem atrás de conhecimento, ainda mais que tem mestres passando para a gente esses conhecimentos. Isso é muito importante. Mestres, especialistas, técnicos, palestrantes de diferentes áreas de atuação. Foram dois dias de capacitação, aproximadamente 15 horas. Uma oportunidade para os gestores tirarem dúvidas sobre o exercício da função pública. E em ano de eleições, todo cuidado é pouco. Boa parte das dúvidas dos participantes foi a respeito do cumprimento de leis e regras. O Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz abordou temas como aspectos gerais da lei da improbidade administrativa, contas públicas em final de mandato, formalização de gestão e contratos administrativos. Eu acho que é uma oportunidade de a gente aprimorar nos conhecimentos. Nós viemos aqui, nesse ciclo de capacitação, buscar melhorias para a nossa função e também para nos capacitar nas leis. E no intuito de sanar dúvidas, também em relação a compras, o especialista em governança pública, Jair Santana, falou sobre o papel das micro e pequenas empresas nas aquisições públicas. Ele frisou que o aprimoramento de processos pode, inclusive, transformar a economia de cidades, estados e até do país. Na medida em que nós conseguimos atingir um nível de excelência nesses processos, a mesma lógica que nele se utiliza poderá ser exportada para outros tipos de processos dentro de um órgão público, fazendo com que a gestão seja melhorada no geral. Dando continuidade ao assunto, o consultor técnico do TCE de Mato Grosso, Gabriel Liberato Lopes, destacou a importância de novas metodologias para construir e estabelecer preços de referência para aquisições públicas. As aquisições públicas são muito sensíveis, é um ponto que acontece muitas irregularidades. Então, visando realmente reduzir, mitigar esse risco de desvios, de sobrepreços, de superfaturamento, que impactam no erário, impactam, impede a boa execução de outras políticas, como educação, saúde, acaba tendo um impacto refletindo nos recursos para essas áreas também. O tribunal observou essa sensibilidade, essa questão e está tratando nisso nas suas palestras. Nesse evento, o Tribunal de Contas de Mato Grosso atua como órgão orientador e não de controle externo fiscalizador. Para nós, o que interessa, todos nós, cidadãos e os órgãos de fiscalização também, é que as políticas públicas sejam efetivadas. Como eu sempre digo, o que a população quer, o que o cidadão quer, é que o hospital funcione de forma adequada. É que o posto de saúde tenha um médico para atender, que tenha medicação para ser oferecida. É que a escola funcione, o professor dê aula, os alunos aprendam, que níveis de segurança são aceitáveis na convivência da população. Então, a executoriedade das políticas públicas é um dever que todos nós temos. Todo treinamento, e principalmente o que o TCE nos proporciona, evita muito os erros. Que muitas vezes não são erros dolosos, são por ignorância mesmo do funcionalismo e daqueles que operam a gestão pública. Menos erros, melhor gestão? Foi esse o entendimento do assistente jurídico Rogério Arco Verde. E, consequentemente, melhor gestão deve resultar em melhor prestação de serviço. É o ciclo de capacitação gestão eficaz, cumprindo o papel. É qualificar o servidor para que ele possa ter um conhecimento melhor, para que ele possa ter mais facilidade, mais conhecimento, para poder prestar um melhor serviço à população. A comissão do TCE se reúne para discutir as atividades de manutenção de sete processos certificados com o ISO 9001 e 5001. A reunião da Comissão do Sistema de Gestão da Qualidade e de Energia foi realizada com o objetivo de discutir melhorias das atividades do TCE, com foco na manutenção da certificação de qualidade do ISO 9001-2008 e 5001-2011, referente à eficiência energética desempenhada pela instituição. O objetivo da reunião hoje aqui é estabelecer oficinas de controle interno, porque cada um desses selos, cada uma dessas certificações, passam por um sistema de auditoria. Então, nós estamos fazendo uma parte de controle interno, depois serão todas submetidas a uma auditoria interna e, por fim, uma auditoria externa, que é por intermédio da certificadora, no caso, a BNT. O TCE de Mato Grosso possui seis selos de qualidade da ISO 9001, plenário virtual, diário oficial de contas, sistema de gerenciamento de prazos, sistema de obras, gerenciamento do planejamento estratégico, auditoria informatizada de contas anuais de governo e sistema de gestão de energia, certificado pelo selo ISO 5001-2011. Cada uma das certificações que nós possuímos, as sete, já estão valendo até 2018. Mas, nesse período, você realiza essas auditorias de manutenção do selo, da certificação, no caso. Então, nós estamos dando hoje o pontapé dos controles internos, que serão feitos agora em julho, agosto e setembro, porque lá em outubro nós sofreremos auditoria externa. O ISO 9001 é um conjunto de requisitos que tem como objetivo orientar as empresas no sistema de gestão da qualidade, com o objetivo de satisfazer os clientes, buscar a melhoria contínua e assegurar a competitividade da empresa. O secretário executivo de administração destaca a importância desses certificados para o TCE de Mato Grosso. O grande feito do selo é o legado que ele deixa. Porque, para você atingir esse selo, você tem que se enquadrar, você tem que ter uma rotina de qualidade. Então, qual é o legado dele? É essa cultura, a cultura do não desperdiciar energia, qualidade na prestação de serviço, na publicidade, no plenário virtual. Então, são manutenções. O grande legado é se organizar, se enquadrar e manter sempre isso. A primeira fase das atividades vai contar com auditorias de controle interno nos produtos certificados. São questionários de itens de controle que serão feitas verificações. Havendo encontrado alguma pendência, automaticamente se abre um sistema de regularização desta pendência para ficar correto. A segunda fase será a auditoria realizada pela certificadora ABNT-NBR, em outubro de 2016. A certificadora, ela tem um contrato com o tribunal e, por periodicidade, ela designa um auditor dela. Nós não sabemos quem é. Então, esse auditor vem previamente designado, se apresenta no tribunal e, para cada uma dessas certificações, ele realiza uma auditoria externa. Também com base em normas, em evidências, em materialidade. O Tribunal de Contas de Mato Grosso provê recurso elaborado por ex-gestores de Chapada dos Guimarães. Confira agora os detalhes desse processo. O recurso foi interposto pelo ex-gestor da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, Gilberto de Mello, contra a decisão do TCE, que determinou a devolução de R$ 236 mil aos cofres públicos e aplicou multa diante das irregularidades constatadas na tomada de contas especial do convênio nº 1168-2005. O recorrente alegou no processo a existência de prejuízo ao contraditório, ampla defesa e destaca que a responsabilidade imposta na decisão é da engenheira fiscal da CINFRA e a construtora contratada. O conselheiro relator do processo, José Carlos Novelli, entendeu que o apontamento do ex-gestor deve ser acolhido. Sob o argumento de prejuízo ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como ausência de identificação dos responsáveis por eventuais prejuízos na execução do convênio firmado entre a Prefeitura de Chapada dos Guimarães e a SEDUC, pretende o recorrente anular o Acordo 3.291-2015, a fim de que sejam notificados para integrar a tomada de contas especial à engenheira fiscal da CINFRA e à construtora contratada. Para o completo deslídeo da questão em face das divergências suscitadas, a oitiva se faz necessária para a sua correta quantificação e a identificação daqueles que lhe deram causa. Diante disso, o conselheiro relator votou pelo provimento do recurso ordinário. Voto no sentido de anular o Acordo 3.291-2015, parcialmente alterado pelo Acordo 17-2016, devendo os autos serem restituídos ao relator original para a reabertura da instrução processual com a citação das seguintes pessoas. A senhora Guilênia Lara Oliveira, engenheira fiscal da CINFRA, e a construtora Rodrigues de Freitas, empresa contratada, e o senhor Luiz Carlos de Freitas, engenheiro responsável pela execução da obra. Esse TC Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.